Devo dizer que o Bloco de Esquerda chegou a uma conclusão diversa, no entanto está em essência de acordo com o que está dito. Devo dizer-vos que então eu em particular e pessoalmente, e quem me conhece então não terá dúvidas disso, do quão importante considera esta exposição, tanto por ser de arte contemporânea e ter os artistas representados que tem, não tenham dúvidas, o Bloco de Esquerda em conjunto acha fantástico que tenha sido possível chegar a esta exposição. Porque o que sabemos é que há uma fundação, com o nome do próprio colecionador, que tem como objetivo a divulgação da arte africana, o objetivo nobre. Não sentimos que haja qualquer justificação para uma medalha de mérito, há apenas uma justificação para um começo de relacionamento entre a cidade e eventualmente esta fundação, que poderá, que poderia no futuro sim justificar tal honra da parte da cidade. É esta a nossa posição, por esta razão votaremos contra. Qualquer tipo deste tipo de medalhas ou graus de medalhas deve ter uma votação por unanimidade, é o nosso entendimento. Eu quero também dizer que, comungo de parte daquilo que o Bloco de Esquerda aqui disse, e que acho que se está a banalizar algumas destas medalhas, deste tipo, digamos, de situações honoríficas. E, repito, não está em causa, neste caso, a pessoa, não está em causa a exposição, que é excelente. De qualquer forma, é como digo, entendo que quando estas situações surgem, e a proposta é do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que o entendeu assim, portanto, o nosso voto será, obviamente, um voto favorável, porque entendemos que, proposta à situação, o município deve responder por unanimidade. Acho que, de um princípio geral, deve ser este o entendimento. E, portanto, o nosso entendimento é votar favoravelmente. Muito obrigado. Devo dizer, naturalmente, que ficaria muito satisfeito se a atribuição de medalhas fosse sempre por unanimidade. Mas o unanimismo também tem aquelas coisas. Eu acho, eu só fico triste quando os votos de pesar não são atribuídos por unanimidade. Aí sim, aí sim, já aconteceu, aí confesso que não me sinto bem. Mesmo relativamente aos meus inimigos, ou relativamente aos meus adversários, eu acho que um voto de pesar, esse sim, tem que ser por unanimidade. Agora, o que é pior de tudo é tentarmos unanimidade, dizer, não, nós votamos por unanimidade, e depois a seguir dizermos, não, mas se você não votava. Então, mais vale, mais vale sermos claros, assumirmos as nossas responsabilidades, cada um de nós, e dizermos claramente, como disse a Sra. Deputada, eu voto contra. Se calhar, algum dos senhores, um dia pode acontecer, espero que não, mas pode acontecer algum dia, um grupo, um dos senhores, propor uma medalha, ou propor um voto de louvor, e eu dizer, discorde pelas minhas razões, e espero que quando o fizer seja por razões ponderosas, espero que seja por razões credíveis. Agora, dualidades, sinceramente, não faz muito o meu estilo, e portanto sinto-me na necessidade de o dizer, a bem da verdade e a bem desta casa, porque o Porto é uma cidade livre, e como somos uma cidade livre, acho que devemos ter a liberdade de dizer aquilo que queremos, de dizer aquilo que entendemos. Obrigado.